Infelizmente morreu nessa madrugada o filho de 11 meses do cantor Zé Vaqueiro e de Ingra Soares. O pequeno Arthur, desde que nasceu, ele veio com uma doença congênica. Deus sabe de todas as coisas. Ele disse que era hora do nosso amor se juntar e descansar. Agradecemos do fundo dos nossos corações o amor e orações que o nosso menino recebeu enquanto estava entre nós. Essa foi a publicação, né, minha gente, do Zé Vaqueiro, que ele colocou lá no Insta dele, em agradecimento e notificando, né, o falecimento, então, do pequeno Arthur de apenas 11 meses. Ele que teve a síndrome de Patal, né, minha gente. Então, desejamos força a toda a família do cantor Zé Vaqueiro e sua esposa.